A Prefeitura Municipal de Caxias, por meio do Decreto 372, dispôs sobre a retomada das aulas presenciais e continuidade de atividades remotas na rede pública de ensino. Fica autorizada a retomada das aulas e atividades pedagógicas presenciais em consonância com as diretrizes do Plano de Retorno Gradual às Aulas Presenciais da Rede Pública Municipal de Caxias. Com isso, a retomada gradativa das atividades para o retorno presencial das aulas em Caxias tem início de 5 a 11 de outubro com o retorno dos profissionais docentes dos anos finais, incluindo a EJAI, Educação de Jovens e Adultos. A segunda etapa, de 13 a 19 de outubro, será o retorno com os estudantes dos anos finais, incluindo o EJAI. A terceira etapa do retorno gradual às aulas presenciais acontece de 20 a 26 de outubro, onde será aplicada uma avaliação diagnóstica para a identificação do nível de aprendizagem antes da retomada dos conteúdos. Uma quarta etapa do retorno gradual às aulas acontece no dia 27 de outubro, com a retomada dos conteúdos das aulas de acordo com a proposta curricular da Rede Municipal de Ensino. Quem está retornando às aulas presenciais deve seguir todos os protocolos sanitários. As aulas de estudantes até o quinto ano continuam sendo remotas.